Música Galera, vocês viram uma ceninha aí de um timelapse que eu fiz, tá? Em comemoração aos 50 inscritos do canal, beleza galera? Eu tô muito feliz e agora vamos rumo a 100 inscritos, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo! Olá amigos da ciência, bom, voltei aqui né? E galera, antes de tudo eu queria estar falando pra vocês porque teve uma ausência grande de vídeo no canal Bom cara, pra quem tá no grupo do whatsapp sabe que eu tô com um gripe, tá? Eu tô com um resfriado e por isso que eu fiquei muito mal esse final de semana e não consegui fazer vídeo, beleza? Então galera, eu tava tentando fazer um esforço pra levar esse vídeo e eu já gravei uma ceninha antes, agradecendo pelos 50 inscritos ali do canal, beleza galera? E vamos resolver agora a questão 16, tá? Questão 16 da OBS Procurem atingir a outra margem do rio, de um rio, o garoto representando na figura chuta uma bola de massa M, uma velocidade de valor V0 Atingindo o ponto A da figura, situado a 40 metros da base Então ele fala aqui, ah, não, esquece Continua assim Desprezando-se as resistências viscosas e considerando-se que ele se encontra a uma altura de 20 metros em relação ao ponto desejado Determina o módulo dessa velocidade Bom cara, pra gente resolver essa questão da OBS, a gente precisa saber uma fórmula, tá? Que seria, V ao quadrado é igual, vezes 0 ao quadrado, vezes 2A, variação de espaço Que é a equação de Torricelli, tá? Equação de... Eu não lembro como eu escrevi, galera, mas se eu não me engano é assim, né? Torricelli, tá? Então vamos lá Aqui tem um menininho Deixa eu mostrar aqui Tá? Ele chutou a bola E ela cai lá Ele quer saber o módulo da velocidade, tá? Então é bem básico A gente pega aqui, no caso V ao quadrado é igual A gente não tem uma velocidade inicial da bola, tá? A bola, no início, ela tá parada Então aqui a gente vai cortando aqui Duas vezes a aceleração A gente substituiu a aceleração aqui, galera Pela gravidade, no caso, tá? Então vamos lá Duas vezes a gravidade da Terra Vezes o espaço que seria 20 metros, tá? Aqui Então a gente teria aqui V ao quadrado É igual Duas vezes 20, 40 Vezes 10 Quatrocentos Agora pra eliminar esse sinal aqui A gente irá raiz Então a gente teria Mas vai de igual a 20 Beleza, galera? Então é mais ou menos isso Tá? Pra resolver essa questão do ABF Então é isso, espero que você gostasse E até a próxima!